É o que eu tava falando, a gente não tinha dinheiro pra comprar lá, pra fazer um quarto bonito pra minha irmã. Então a gente queria só pintar a parede, mas nem pra pintar a parede tinha dinheiro. Então o pastor se ofereceu pra ele, pagou, ele foi e pintou a parede da minha irmã de rosa, então ficou mais bonitinho o quarto, ficou rosa, já ficou melhor, sabe? E nessa outra igreja que eu fui, esse pastor não orava ninguém, porque ele era muito velhinho, ele não conseguia nem andar direito. Eu não sei se o nome é pastor, né, do que ele era, mas ele era tipo o líder lá da igreja. Levava nada, levava nada da igreja, só dava prejuízo à igreja. E ele chegou pra mim, eu nem tinha sacado o meu primeiro dinheiro ainda, mas eu já era milionário, tá? Eu já era milionário, só que eu não tinha dinheiro pra comprar um cachorro quente ainda. Mas você já era milionário? Já era milionário, já tava lá na conta, só que tinha que esperar 30 dias pra sacar, mas eu já era milionário. E eu não queria sacar sem fazer nada errado, sempre tive esse medo, então eu tive que procurar contador, não entendia nada, tive que ter um pai que entendia. Empresa, pagar imposto bonitinho e todo. É, tinha que emitir nota, tinha que não sei o que antes de sacar. Aí, o pastor, eu senti Deus falando pra eu ir lá pra ele me orar. Aí ele me orou, senti uma parada diferente ele orando, porque você sente quando é diferente. Aí, quando ele terminou de orar, ele me olhou, assim, com uma cara, assim, de pesplexo. Desculpa, gente, eu fui pesquisar, eu fui pesquisar, eu sou considerado semi-enalfabeto. Se você é, eu tô fudido, então. Porque eu te contei aquela hora, eu não tô falando. Eu não sei escrever até hoje, ler eu consigo, mas escrever não. Eu sou muito ruim de leitura também, mas eu sou sem-enalfabeto. É TDAH, é déficit de atenção, é um tanto de coisa que eu tenho também. Não, eu não tenho TDAH, eu só tenho déficit de atenção, porque TDAH, déficit de atenção, é um tanto de coisa, hein? De hiperatividade. É isso aí. O pastor me orou, aí ele me olhou com uma cara de assustado. Eu, ih, caraca, vou morrer amanhã. Pastor te ora com aquela cara de ancião, olha pra tua cara de assustado, pra você acreditar, puxar assim. Aí ele, qual o seu nome? Aí eu, Ruita. Aí ele olhou assim pra mim. Ele é o que eu não posso te falar, mas você não tem ideia do que você vai fazer na sua vida. Aí eu, como assim? Aí ele, você não tem ideia do que tá por vir na sua vida, a quantidade de coisas que você vai fazer. Tá ligado? Eu podia dar uma cara de messias, assim? E eu já tinha, eu já tava milionário. E aí a galera aqui, ó, eu quase fiquei com uma vontade de falar isso pra... Igual a galera fala assim, olha, o pastor chegou pra mim e ele falou, você não tem noção da quantidade de vidas que você vai mudar. Olha aqui, ó, tô sentindo aqui de Deus. Doze vezes de 197. Bota aí que você vai ajudar todo mundo. Entendeu? Mas nem que mete esses sete. Você vai ajudar muito. Ele não falou essa parte não, ele falou que eu ia fazer uma coisa grandiosa, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.